A Prefeitura de Londrina reforçou a divulgação da rede de atendimento à mulher. A repercussão envolvendo o DJ Ives flagrado e preso por violência doméstica é o exemplo, mais um exemplo, de que muitas vítimas ainda estão por aí sofrendo nas mãos dos agressores. Desde o ano passado, o município vem registrando aumento nas denúncias desse tipo de crime. As imagens do DJ Ives agredindo a ex-mulher divulgadas essa semana chocaram o país. Um caso do mundo dos famosos, mas que se repete no cotidiano de muitas mulheres anônimas. Em Londrina, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres constatou um aumento na procura dos serviços oferecidos para quem sofre violência doméstica. Em 2020, o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher atendeu 3.400 vítimas. Entre janeiro e julho de 2021, já foram quase 2.000. O número de novos casos também teve alta. No ano passado, foram 362. Em 2021, já chega a 195. Houve um aumento na procura do serviço e, consequentemente, na prestação dos atendimentos psicossocial e orientação jurídica. As mulheres estão buscando mais esse serviço especializado. Depois do episódio que envolveu o DJ, a Secretaria reforçou os serviços oferecidos para quem é vítima de violência doméstica ou testemunhou alguma agressão. Na divulgação, foi publicada uma foto com o prefeito Marcelo Belinati e o símbolo de incentivo às denúncias. Então, quando nós vamos à mídia, quando nós publicamos onde essa mulher pode procurar ajuda e essa informação chega até ela, com certeza ela se fortalece para que busque esse auxílio para que consiga romper a violência doméstica. As pessoas podem denunciar pelo Disque 180, pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal no Disque 153, pela Polícia Militar do Paraná pelo 190, pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher pelo número 3322-1633 ou então de forma presencial na Rua Almirante Barroso, número 107. Também é possível fazer a denúncia na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, que fica na Avenida Santos Dumont, 422, e atende 24 horas. Em caso de violência com grave ameaça e risco de morte, a vítima pode procurar junto com seus dependentes, desde que eles tenham menos de 18 anos, a Casa Abrigo Canto de Dália, que oferece acolhimento seguro e sigiloso. Para ter acesso a esse serviço, primeiro é necessário passar pelo CAM. Ela sabe que tem um serviço público, gratuito e sigiloso à sua disposição, ela cria mais coragem para buscar esse serviço e para romper esse ciclo da violência doméstica. Toda mulher residente em Londrina pode procurar o CAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que fica na Avenida Santos Dumont, número 408, do lado da Delegacia de Plantão. O telefone é 33780132. Esse serviço funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e vai realizar o atendimento inicial da mulher que sofre violência doméstica, o atendimento psicossocial, a orientação jurídica, para que ela saiba dos seus direitos e consiga superar essa violência. A Secretaria reforça o apelo para que as mulheres busquem ajuda. Então nós precisamos ter em mente que se a pessoa quer te agredir, quer te humilhar, quer te constranger, quer causar dor, isso é violência, não é amor. Nós não podemos confundir violência com amor. E tem que procurar ajuda. O cara que te agrede uma vez, te dá um tapa e fala que te ama, é um cacete. O cara é vagabundo. O cara que ergueu a mão para você e te der um tapa, ele não te ama nunca, cara. Então não vem essa história. E infelizmente tem muitas mulheres que, não sei porquê, se tem medo de ficar, às vezes porque é dependente do camarada, apanha, daí o cidadão vai lá, ah, eu te amo, me perdoe. A mulher vai lá e volta de novo. Daí passa mais um mês, toma outro tapa, apanha, e daí o sem vergonha vai lá e fala, ah, me perdoe, eu te amo. Ama coisa nenhuma. A pessoa que ama, ela não faz mal para a outra. Não faz. E a mulher, ela tem que ser firme. A partir do momento, uma única vez que o namoradinho ou com o marido só alterou o tom de voz para falar com ela, mete o pé na bunda desse cara e fala, ah, vai para aquele lugar. Comigo não. Mas, infelizmente a gente vive, convive com isso com muita frequência, homens maltratando, humilhando, agredindo mulheres e matando em muitos dos casos. Se você é vítima de violência, se você é mulher vítima de violência, denuncie. Coloque o agressor na cadeia.